Eu decidi ir para o Shuai uma semana antes. Eu estava nesse grupo de mochileiros e eu postei lá. Falei, olha galera, vou fazer essa parada aqui com o meu Fusca e o meu cachorro. Você já tinha seguidor na época? Não, eu tinha criado o Instagram, mas tipo, sei lá, tinha meus amigos, 50 pessoas e tal. E eu falei, vou fazer isso aqui. Vou viajar com o meu cachorro, com o meu Fusca. Vendi tudo, vocês que me incentivaram. Aí cara, deu um negócio muito doido. Tipo assim, na época, deu 25 mil curtidas no post que eu fiz e mais de 6 mil comentários lá. Tipo, a galera curtiu demais a parada, tá ligado? É, uma galera veio me seguir e tal. Como que viralizou isso? As pessoas foram espalhando? É, aí começou a crescer a página e foi depois disso. Isso ali dentro da comunidade cresceu, deu um boom meio rápido. E aí nesse post a galera comentou, cara, vai para o Shuai. Vai para o Shuai. Eu falei, mas que porra de risada é essa? Você vê o Shuai, parece uma risada. Aí eu fui ver onde é que fica. Ah, mas nem fudendo. É lá na ponta do continente, não sei nem como é que chega lá. Porque a minha ideia no início era passar pelas capitais dos países, assim, tá ligado? Eu não tinha ideia do que conhecer. Então o meu roteiro inicial era passar nas capitais. E no meio do caminho eu ia conhecendo as paradas, tá ligado? E aí a galera, não, vai para o Shuai, é porque o Shuai é massa e não sei o que. Não sei o que que deu. Falei, cara, vamos ver o que é isso, o Shuai. Editei lá, vi neve pra porra. Falei, cara, eu vou para cá, mano. O extremo sul ninguém foi para cá ainda, tá ligado? Aí coloquei no roteiro. E o meu roteiro era baseado em posto de gasolina. A cada 300 quilômetros tinha que ter um posto de gasolina. Tá. Para não ficar sem gasolina. Porque lá na Argentina você roda um pra caramba e às vezes fica sem gasolina. Tipo, tem uma distância de 200, 300 quilômetros, às vezes que não tem posto. Você tem que abastecer e ter certeza que vai chegar no próximo. E isso tudo você programa desde o começo. É, isso a galera me alertou. Isso a galera me alertou. Falei, olha, lá na Argentina não tem gasolina. Eu não sabia. Não tem posto de gasolina. Porque aqui no Brasil você vai rodar, a cada 50 quilômetros tem uma cidade, tá ligado? Você não fica sem gasolina. Às vezes até menos, né? É. E eu pensei que era assim também. A galera, não, vai para a Argentina, você tem que se programar. Você tem que ter um galão de gasolina extra, porque você vai ficar sem gasolina e não sei o quê. Isso tudo naquele grupo que eu estava, né? E eu programei minha rota a cada 300 quilômetros, eu tinha que passar numa cidade. E as cidades basicamente eram postos de gasolina. Entendi. Minha rota. E assim eu fui indo até chegar no Chuaia. E a ideia do projeto não era ir para o Alasca. Eu nem sabia do Alasca. Sabia, mas não tinha grana para fazer isso. Eu tinha grana para viver quatro meses, como eu falei. Foi mais ou menos o que deu. Minha ideia inicial era parar num lugar, trampar, fazer uma grana e depois seguir, né? Aí quando eu cheguei no Chuaia, cara, eu fiquei 20 dias lá. Que foi, tipo, eu cheguei no Chuaia em 40 dias. Foi bem rápido assim, porque é 8 mil quilômetros que eu fiz de Fusca. E aí cheguei no Chuaia, cara, e aí fiquei na casa de um doido lá, que me recebeu, de um argentino. E ele foi mostrando a galera que viajava. Aí eu fui tomando conhecimento da comunidade que tem de Volkswagen, de Kombi. Ah, a galera viajando de Fuscão também? De Fusca não. De Fusca tinha eu e mais um outro argentino lá que viajava na época, assim, né? Mas de Kombi. A galera viajava muito de Kombi. Aí eu fui tomar conhecimento dessa comunidade que tem. Aí eu entrei em grupo de WhatsApp, fui conhecendo o rolê ali. E ele mostrou um cara, mano, que ele tinha passado na casa dele fazia 5 anos. Na casa do Javier lá. E tinha recém-chegado no Alasca. 5 anos depois. E ele falou assim, agora que você chegou aqui, você tem que ir para o Alasca. E eu falei, ah, então tá, então eu vou para o Alasca, então. Só que eu não tinha nem dinheiro, não tinha nem ideia de como fazer esse rolê, né? E aí quando eu cheguei no Chuaia, já tinham 6 mil seguidores na página, assim. No Instagram, né? Cresceu legalzinho, assim. E aí... 40 dias você falou, né? É, 40 dias. Isso é 2017, né, cara? E no Chuaia já, você confiante de que teu carro não ia mais, vai dar Xabu, por causa dos conceitos que você tinha feito? Nada. Eu sabia que ia dar problema, mas foi logo ali na esquina. Entendi. Cara, desde que eu saí, eu sabia que ia dar problema. Entendeu? A galera fala assim, vai dar problema. Eu falo, eu sei. Porque quando você fala que você vai fazer um rolê desse, a galera chega e fala assim, mano, vai dar problema, você sabe, né? O cachorro vai ter isso, não sei o quê, não sei o quê. Eles começam a jogar um monte de coisa negativa. Entendi. Pra você não fazer, mano. Todo mundo, tá ligado? Te joga as coisas negativas pra você não fazer o rolê. E eu sabia que era. Eu falei, mano, eu sei que vai dar problema. Eu sei que uma hora vai dar merda, uma hora eu vou estar ferrado, mas eu vou arrumar e eu vou seguir, mano. É. E depois que eu arrumei ali, eu tava assim, uma hora ou outra ia dar problema. Tá. Tá ligado? Aquelas pecinhas nas caixinhas, ele mudou o que foi necessário. Ele não mudou. Ele não consertou o carro inteiro. Não, não. Entendeu? Ele só te mandou, tipo, ó, já tá funcionando. Tá ligando o motor. Daqui pra frente, você vai na maciota até você voltar pro Brasil. Isso. Falei, cara, tem mais 10 mil quilômetros pra fazer. Ele falou, não, vai tranquilo que chega. O cara, o mecânico foi gente boa, cara. Eu nem paguei ele na hora. Eu fui pagar ali um mês depois que eu fiz transferência, porque eu não tinha grana pra ter uma ideia. E aí, vamos lá. O Chuaia chega, nesse momento do Chuaia, você ainda tava empolgado? Tava, tava. É lindo, né, cara? É lindo, cara. É muito top. Você vai no topo, no fim do mundo. Sim, sim, sim. Lá na pontinha. É um negócio louco, assim. Eu cheguei em pleno inverno lá, cara. Nevando pra caramba. Fazer livro, né? Aquelas montanhas. É muito bonito, cara. É uma das... Tipo assim, essa viagem pro sul é uma das mais bonitas que eu vi. A Patagonia Argentina ali é incrível, cara. O Chuaia é muito bonito, cara. Fiquei 20 dias lá, assim, olhando praquilo, cara. É muito bonito. É muito topo. E... Aí, quando eu cheguei lá, deu esse rolê do cara falar pra mim que vai ir pro Alasca. E eu comecei a brincar dentro do Instagram, na época. Eu sempre fiz muito Instagram, né? Eu comecei a brincar dentro do Instagram pra galera, ó. Agora o próximo destino é pro Alasca. E foi uma brincadeira, mano. Porque não tinha grana pra ir pra lá. Não tinha nem grana pra voltar pro Brasil direito. Aham. E... Mas daí foi indo, cara. Saí dali, comecei a voltar pro Brasil, subi pro Brasil. E aí... Resolvi viajar. Quando eu cheguei no Brasil, aí nesse meio tempo pra chegar até o Brasil, voltando já, eu voltei pelo lado de dentro da Argentina, pela Ruta 40 ali. E... Aí ali deu um boom de seguidores. Que eu tinha, acho que, 10 mil. E em dois dias fui pra 35 mil, assim, cara. Saiu uma matéria num jornal aí. E deu um boom legal, assim, na página. E eu não era o cara da rede social. Não sou até hoje. Eu sou meio avesso, assim, de... É avesso, assim, de 50 mil histórias por dia. Não, mas assim... Para, Jess! Não, mas... Hoje eu fui lá e não consegui nem assistir tudo. Falei, ô, Virginia, infelizmente a gente vai cancelar o almoço. Não, mas eu digo assim, de... Eu compartilho o rolê porque agora eu já peguei. Mas eu não sou... Eu nunca fui muito comunicativo, assim. Eu sou de Curitiba, não sou fechadão. Era tímido, tá ligado? É uma boa explicação. É, resume bem o rolê. Mas cresceu e eu não sabia muito bem como lidar com aquilo. Tá. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, isso... Três, quatro... Quase quatro meses depois que eu iniciei o rolê, a galera toda querendo me ver, tá ligado? Tipo, a galera querendo... Quero vir aqui em casa, hein? Vem aqui pra casa, vem aqui pra casa. Eu quero te ver, quero tirar foto com você. Quero conhecer o cachorro, quero conhecer o Fusca. E tipo, isso é cinquenta pessoas, assim. Isso pra mim já era muito, entendeu? Aham. Eu falei, caraca, mano. Como é que eu vou encontrar com toda essa galera aqui? Não dá, né, velho? E aí eu falei assim, cara, vamos fazer um encontro, então. Aí eu cheguei em Foz do Iguaçu e meio que fiz um encontro com a galera. Falei, ó, vai em tal parque que eu vou estar lá. E quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, o motor que eu tinha arrumado já estava nas últimas, já. Já tinha dado problema demais, assim. Mas chegou. Chegou nas últimas. Eu entreguei... Eu juro pra você, eu cheguei em Foz do Iguaçu, aí fui pra casa de um seguidor, que ele me recebeu lá, levei o Fusca na mecânica, o mecânico não ligou mais o carro. O carro não ligou mais, né? Juro pra você. Nunca deveria ter ido na mecânica. É, não ligou mais. Aí falou, ó, tem que refitificar o motor, fazer o motor novo do zero. E aí, três mil reais. E eu cheguei em Foz do Iguaçu e tinha trezentos. Daqueles dez mil, tinha trezentos reais na conta pra ter uma ideia. E aí? Aí eu fiz isso em conta, tá ligado? Com a galera, falou, ó, galera, não tenho grana, preciso vender adesivo. Porque quando eu fui pra Argentina, eu fui vendendo os adesivos nas cidades. Só que vendia muito pouco. E eu não tinha, não fazia artesanato, eu não sabia essas paradas, como é que me mantém. Então, tinha uns adesivos que eu vendia, assim, pra galera, pra levantar um pouco de grana. E eu falei, ó, vou fazer um encontro e vou vender os adesivos pra poder fazer a retífica do motor pra seguir a viagem, né? Quem quiser, cola lá. E a galera foi. Tipo, ó, um adesivo custava cinco reais, a galera dava cinquenta. Falei, toma aqui, pra você arrumar o teu motor, tá ligado? E aí foi massa. E foi assim que eu viajei pelo Brasil. Você arrecadou quanto nesse encontro aí? Não lembro, cara, mas acho que deu mais de quinhentos pilas, velho. Pra fazer o motor ali. Mas não o suficiente pra fazer o motor. Não, não. Aí, mas aí, tipo assim, a galera, aí tinha, eu vendia também pelo Instagram, eu já vendia as paradas, né? Os adesivos. E a galera meio que se comoveu ali, a gente conseguiu levantar a grana pra fazer o motor do carro e seguir o rolê, né? E aí, isso já era final de 2017, né? E aí você ia, tipo, quando parava na casa das pessoas, você almoçava, jantava na casa das pessoas. Sim, ficava com eles, fazia o dia a dia deles ali, cara. Porque quando você tá na estrada, você precisa ter algum dinheiro pra, sei lá, parar, pra comer um ramo. Como é que faz? É, aí o que aconteceu? Em 2018, quando eu voltei pro Brasil, era final de 2017. Início de 2018, eu comecei a viajar pelo Brasil. Eu fui pra casa da minha mãe, fiquei um tempo lá, um, dois meses, depois eu comecei a viajar pelo Brasil. Quando eu comecei a viajar pelo Brasil, a tática era essa, era ir fazendo encontros em cidade em cidade. Tá. Então, tipo assim, passava numa capital, eu falava, ó, galera, preciso fazer um encontro aqui, quem quiser colar com nós lá pra tirar umas fotos, ver o churastei, leva os cachorros, a gente troca uma ideia sobre viagem, porque é muita galera querer saber o meu rolê, ou meio que dar uma palestra, assim, trocava uma ideia ali, a galera comprava as paradas, aí eu tinha grana pra ir pra próxima cidade. Perfeito. Então, foi assim, tá ligado? O Brasil inteiro, mano, de capital em capital, eu ia fazendo grana pra ir pra próxima cidade. Então... Você levou adesivo pra caralho, então? Tinha bastante adesivo. Aí depois eu fiz mais coisa, né? Depois eu fiz caneca, fiz boneca, camiseta. Fazia na cidade que você ia? É, eu fiz bastante mal na área Camboriú, enchi o Fusca, abarrotei. E aí conforme eu fui passando nas cidades, assim, eu fui vendendo e fui fazendo grana. Depois fazia de novo e mandava entregar.